Vamos iniciar então o nosso juramento, nossa transmissão no YouTube, eu de novo me apresento, meu nome é Flávia de Abreu Chaves, eu sou farmacêutica também, sou gerente de cadastro de pessoa física, então cuido da parte das inscrições de vocês, além de outras coisas, mas sobretudo a parte das inscrições, emissão de documentos, e estou aqui junto com a diretoria para a gente fazer esse juramento, hoje é uma turma de quem não pôde comparecer em juramentos anteriores, é uma turma bem cheia, eu já vou passar a palavra para a diretoria, antes eu só queria pedir de novo para que todos mantenham os microfones desligados durante a reunião, porque senão causa interferência, e mantenham os vídeos, as câmeras ligadas para a gente manter esse contato visual, tá? No final eu explico como é que vai ser o juramento, eventualmente se vocês, agora a gente vai encerrar o acesso à sala, então se tiver alguém conhecido pedindo permissão, agora a gente não consegue mais permitir a inclusão na nossa reunião, se eventualmente vocês perderem o acesso e não conseguirem voltar, a gente vai ter que fazer um novo juramento, porque a gente não vai conseguir permitir de novo, tá? Então tentem se manter conectados para a gente fazer a reunião, tá bom? Então, passo a palavra agora para o nosso presidente, muito obrigada a todos. Bom dia a todos, meu nome é Márcio Antoniassi, ocupo o cargo de presidente do CRF, quero dar as boas-vindas a vocês, desejar a todos, desejar a todos um ótimo juramento, que seja muito produtivo, e já volto a falar com vocês. Bom dia a todos, meu nome é Valquides Godoy, atualmente ocupo o cargo de vice-presidente do CRF, atuo em farmácia comunitária, tenho uma pequena farmácia no município de Uraí, norte do Paraná, e também atuo na graduação, onde eu ministro aulas no curso de farmácia em Cornélio Procopio. Assim como o doutor Márcio disse, dar as boas-vindas para vocês, vejo aí que alguns até já atuando na farmácia, na área da farmácia, colocar o CRF à disposição de vocês, colocar também nós, como diretores, sempre à disposição de vocês, sempre que precisarem de alguma coisa referente ao CRF, à profissão, enfim, certo? Muito obrigado, boa reunião a todos. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Valério, sou atual tesoureiro aqui do Conselho, tenho farmácia de dispensação em Maringá, e tenho também empresa de consultoria para farmácia. A gente fica muito feliz em poder dar as boas-vindas aqui para vocês, participar desse momento importante aí na carreira de vocês, e o que a gente deseja é sucesso, que vocês possam fortalecer a nossa profissão, trabalhando com ética, com zelo pelos clientes, pacientes, e engrandecendo ainda mais essa nossa profissão. Bom juramento a todos aí, sucesso, e contem sempre aqui com o Conselho de Farmácia, que é a casa de vocês. Bom dia a todos, meu nome é Greise Eubank, sou farmacêutica, faço parte dessa diretoria também, como secretária-geral, moro aqui em Curitiba, estive por 18 anos na farmácia hospitalar, coordena atualmente duas pós-graduações aqui na capital, desejo a vocês um futuro brilhante enquanto farmacêuticos, cuidadores da saúde da população, e como a diretoria já falou, contem conosco, a casa de vocês, boa reunião e bom juramento a todos. Obrigada. Gostaria de compartilhar com vocês alguns dos nossos compromissos, este conselho apresentou no início do ano alguns compromissos aos farmacêuticos, nós temos trabalhado incansavelmente para honrá-los, e gostaria de apresentar rapidamente alguns para vocês, como, por exemplo, a administração integrativa, que é uma forma que nós buscamos para levar o conselho até os farmacêuticos. Nós estamos realizando reuniões periódicas pelo Estado, nós tivemos já este ano em reunião em Santo Antônio da Platina, no mês passado em Humarama, no último sábado estivemos em Paranavaí, nos reunimos com farmacêuticos, ouvimos suas sugestões, suas reclamações, e já trouxemos hoje, que nós tivemos agora de manhã e agora no período da tarde, reunião de diretoria, já trouxemos essas reclamações e sugestões externas para esta reunião, já para poder melhorar o andamento do conselho. Também, nós tivemos recentemente aprovado a deliberação dos delegados regionais farmacêuticos, que são pessoas que, com atividades e atribuições diferentes dos conselheiros e dos coordenadores seccionais, poderão estar mais próximos dos farmacêuticos. Muitas vezes acontecem situações, em regiões, que nós não temos conhecimento. Por exemplo, recentemente nós tivemos numa cidade um concurso público para farmacêutico, onde um dos aprovados não era farmacêutico, era um outro profissional. Então, o conselho, por meio de pessoas, no caso ainda não um delegado, porque foi recém aprovada a deliberação, mas já uma pessoa da cidade trouxe essa reclamação e já estamos, já oficiando o município que ele verifique essa situação. Então, os delegados são pessoas farmacêuticos que poderão contribuir com a profissão em cidades que nós não tenhamos aí tanta proximidade. Também aprovamos um cargo de assessor político, que já era um funcionário desta casa, que atuava como supervisor, mas ele, além de se relacionar com parlamentares, ele também tem visitado farmacêuticos nos seus locais de trabalho. Neste local, ele leva um questionário, ele apresenta para o farmacêutico, para que ele possa responder fazendo uma avaliação do conselho. Nós faremos, em breve, uma avaliação dessas respostas, dos comentários, sugestões do questionário, para poder também fazer as melhorias necessárias, atendendo aí o que é possível apontado pelos farmacêuticos. Nós criamos o grupo de trabalho parlamentar e escolhemos alguns farmacêuticos, que têm aí a facilidade de se relacionar com parlamentares, porque há vários projetos de lei que tanto ameaçam a profissão farmacêutica, como, não sei se vocês viram, mas recentemente está sendo discutido um projeto de lei que, de novo, quer levar os medicamentos até o mercado, como nós temos outros projetos de lei, como o piso nacional. Então, há projetos para beneficiar a profissão, como há projetos que trazem aí prejuízo. Então, foi criado um grupo de trabalho específico para contato com esses parlamentares, porque nós dependemos diretamente deles. E esse grupo, eles têm articulado politicamente em prol da profissão farmacêutica. E, ao mesmo tempo, ainda dentro desse mesmo contexto, nós abrimos a plenária no mês de junho, desculpem, no mês de maio e agora no mês de junho, para que parlamentares pudessem vir ao plenário para se apresentar. Primeiro, nós abrimos um espaço para que eles possam falar do seu mandato, mas, ao final, eles saem daqui com uma pauta de reivindicações elaborada por funcionários desse conselho, por membros de grupo de trabalho, pela diretoria, pelos conselheiros e entregues a eles como um pedido de compromisso. E todos que estiveram aqui no conselho nos garantiram que trabalharão pela profissão farmacêutica. Agora, na plenária de julho, virão mais três parlamentares. Então, o objetivo é fortalecer a profissão por meio dessas pessoas. Esse assessor político, ele também assessora o grupo de trabalho. Eles estiveram, há alguns dias, na LEP, na Assembleia Legislativa do Paraná, também fazendo algumas visitas a deputados. Então, nós, com isso, nós pretendemos o quê? Com essa proximidade com os parlamentares, garantir que a profissão seja fortalecida, reconhecida e valorizada, respeitada. Temos também uma parceria com o Sindicato dos Farmacêuticos, com a reforma trabalhista. Houve um enfraquecimento do Sindicato dos Farmacêuticos e o objetivo é fortalecer o sindicato. Tem um termo de ajuste de conduta em andamento, já para poder fortalecer também os farmacêuticos que atuam como empregados. Também a desburocratização. A Flávia vai falar um pouco mais da plenária para vocês, mas no início do ano nós fizemos uma análise de uma deliberação que ela criava critérios rigorosos para apostilamento de certificado de pós-graduação em farmácia clínica. Então, o farmacêutico que realizava, que participava de uma pós-graduação dessa, ele tinha que cumprir critérios muito rigorosos, que era impraticável. E discutimos a deliberação e em plenária foi revogada. Assim, ficando em vigor e sendo como base para a atuação do farmacêutico especialista, uma resolução do Conselho Federal. Também pela desburocratização, temos trabalhado muito no site do CRF, buscando ampliar os serviços online para que os farmacêuticos não precisem se deslocar das suas cidades para vir até o CRF, tentando deixar mais fácil o acesso a todos os procedimentos. Empreendedorismo. Nós estamos apresentando, em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, um curso de gestão farmacêutica. Ele é específico para farmacêuticos empreendedores. Porém, outros profissionais, outros farmacêuticos que não são donos de estabelecimentos, podem participar, inclusive acadêmicos de farmácia. Então, é uma forma de prepararmos melhor para o dia a dia do seu negócio. Gestão transparente. No site do CRF, vocês encontram onde é investido todos os recursos do Conselho. Então, é importante que vocês deem uma olhada quanto que é investido em salários, em diárias, em fiscalização. Então, onde vocês, muitos de vocês, já devem ter dado uma olhada, mas é importante que todos vejam. Porque é o dinheiro de vocês, da anuidade de vocês, que está sendo investido. É importante que vocês tenham conhecimento. Também, ainda dentro da transparência, a plenária, ela sempre foi, ou pelo menos nos últimos anos, foi transmitida ao vivo, pelo YouTube. Nessa gestão, nós colocamos à disposição de vocês para assistirem, mesmo depois da plenária. Porque a plenária acontece numa quinta e numa sexta, geralmente no período da tarde, quando a maioria está trabalhando, tornando inacessível. com a gravação, é possível que vocês possam assistir depois. E é importante, porque é aqui neste local que a diretoria, os conselheiros, os gerentes, discutem os rumos da profissão no Paraná. E é importante que vocês acompanhem e opinem. Então, façam isso. Não deixem de participar, de assistir, de ter o conhecimento do que vem sendo discutido. Também, um dos nossos compromissos nos nossos compromissos iniciais é a pré-ética. Nós temos situações de farmacêuticos que cometem irregularidades que, muitas vezes, não é o suficiente para a instauração de um processo ético. Com um simples ofício de orientação emitido pelo Departamento de Ética, se resolve. mas há aí um meio-termo. E qual foi a nossa proposta? Foi apresentado na última plenária um projeto pelo Departamento de Ética e o Departamento Científico, onde os farmacêuticos que cometerem irregularidades que não seja tão simples que um ofício de orientação resolva, e não seja tão grave a ponto de instauração de um processo ético, eles serão orientados a assistir um vídeo de orientação onde é explicado a legislação e certamente estará naquele vídeo a irregularidade que foi encontrada no estabelecimento de sua responsabilidade. Então, é uma forma de orientar. Qual que é o objetivo disso? Tornar o conselho mais orientativo do que punitivo. Nós queremos que o farmacêutico tenha conhecimento da legislação e assim ele obedeça para que ele não responda por isso posteriormente. Temos também valorização farmacêutica que é um projeto que nós colocaremos em breve, em prática, que é um fórum com as entidades farmacêuticas para discutir a profissão farmacêutica. Além dos questionários, além do que nós temos ouvido dos farmacêuticos, nós queremos que as entidades possam dizer quais as necessidades da profissão e quais são essas entidades. Por exemplo, a Anfarmag, que representa os farmacêuticos magistrais, a Esbraf, dos farmacêuticos hospitalares, as associações de farmacêuticos, o sindicato dos farmacêuticos. Então, cada entidade que representa os farmacêuticos, eles poderão contribuir com essa discussão. esses são alguns dos compromissos dessa diretoria, desse conselho com vocês e nós temos vários outros e estamos trabalhando para que possamos honrar com o prometido e vocês podem ter a certeza. É claro que nenhuma área de atuação é mais importante que a outra, todas são importantes, mas a área que mais agrega farmacêuticos e que mais emprega farmacêuticos é a farmácia comunitária. na história desse conselho nunca houve uma diretoria com tantos diretores que atuam nessa área. Tanto eu tenho uma farmácia em Apucarana, o Valquires uma farmácia em Uraí, o Eduardo uma farmácia em Maringá, a Greisel que atua na farmácia hospitalar aqui em Curitiba, mas nós sabemos a dificuldade da profissão. Nós trabalhamos já há bastante tempo e nós sabemos que o conselho melhorou nos últimos anos, mas tem muito que melhorarem e quais são esses pontos a serem melhorados. Alguns nós já identificamos, mas outros nós precisamos que vocês participem, que vocês nos digam. Então, fica aí o convite para vocês participarem mais, para vocês se envolverem mais com o conselho e tem lá no site os nossos contatos. Então, nos procurem nas mídias sociais e aí nós estamos à disposição de vocês. Ok? Então, essa é a fala da diretoria e agora eu volto a palavra para a Flávia que tem as orientações e ao final eu volto a falar um pouco mais com vocês. Obrigada, doutor Márcio. Eu vou colocar uma apresentação para ficar mais fácil de vocês acompanharem o que eu vou falar. Já vou compartilhar com vocês. um dos motivos do juramento, além de ser uma obrigatoriedade legal, que está prevista na Lei 3.820, então, existe essa exigência de que o profissional para se habilitar a receber os documentos profissionais, ele tem que jurar bem e exercer a profissão, mas esse acaba sendo um momento de aproximação do conselho com os farmacêuticos, a gente está mostrando aonde que vocês acessam, o que a gente tem de funcionalidade no nosso site, como que vocês recorrem a nós do conselho, então, é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, e no final a gente faz o juramento propriamente dito. Então, aqui eu só coloquei a Lei 3.820, que não podia deixar de constar, eu não vou ficar falando de legislação aqui, mas essa lei foi a que criou o Conselho Federal e os regionais, e que também traz a obrigatoriedade da solenidade do juramento, e que dispõe justamente das funções, tanto do conselheiro, federal, regionais, as obrigações, e a função do conselho, propriamente dito, que é de fiscalizar o exercício profissional. Mas vocês vão ver, já devem ter observado até muito pela fala do doutor Márcio, e com o decorrer do nosso juramento, pelo que eu vou mostrar, que o conselho procura ser muito mais do que um órgão de fiscalização. A gente, lógico, tem o objetivo de ter profissionais capacitados, habilitados para exercer suas atividades. A gente tem todo um cuidado para que todos os profissionais inscritos sejam, de fato, farmacêuticos, graduados. A gente tem todo um trabalho em busca de documentos falsificados. Já pegamos vários diplomas falsificados de profissionais, de não profissionais, querendo exercer atividade. Então, tem todo esse cuidado de fiscalização, tanto no exercício da atividade dos profissionais inscritos, mas também para que somente os farmacêuticos, de fato, exerçam a farmácia como profissão. Mas também um objetivo muito grande de capacitar e auxiliar os farmacêuticos durante a trajetória profissional, porque acho que só assim a gente vai conseguir fortalecer a nossa categoria, fortalecer a profissão como um todo, tendo profissionais qualificados, aptos, exercendo suas atividades da melhor forma possível. Então, aqui eu vou falar um pouco da composição do conselho, são os membros da diretoria que vocês conheceram. no site vocês têm na parte institucional quem são os diretores, como o doutor Márcio colocou, tem o contato deles, tem o mini currículo, então vocês conseguem acessar os membros da diretoria caso vocês tenham interesse. Então, o doutor Márcio é o nosso presidente, o doutor Valkiris como vice-presidente, o doutor Eduardo diretor tesoureiro e a doutora Greisa como diretora secretária-geral. Eles como membros da diretoria obrigatoriamente são conselheiros também e são eleitos. Então, existe um processo eleitoral que todo farmacêutico deve participar, existem eleições a cada dois anos, então elas aconteceram no ano passado, iniciou o pleito esse ano dessa diretoria, finaliza no final do ano que vem quando tem um novo processo eleitoral no qual daí sim todos vocês deverão participar. Então, fiquem atentos a esse processo eleitoral porque, além dele ser um processo obrigatório, como todo processo eleitoral brasileiro, o do conselho profissional ele também é obrigatório, mas para que de fato vocês participem ativamente na escolha de quem vocês querem que represente a profissão, então é muito importante que vocês vejam quais são as ideias, aonde que esses candidatos exercem suas atividades, quais são os ideais para vocês estarem participando desse pleito no final do ano que vem. Esses são os conselheiros, também na página do conselho tem o mini currículo de cada um deles, aonde eles atuam, um contato, caso vocês queiram entrar em contato com algum deles, vocês têm acesso também na nossa página. E uma vez por mês, os conselheiros com a diretoria, eles participam dessas reuniões plenárias que o doutor Márcio mencionou. Então, aqui é uma foto de uma reunião plenária, que é nesse auditório que nós estamos aqui fazendo o juramento hoje, e qual que é a importância dessa plenária. E a plenária acontece uma vez por mês, são dois dias, e existe uma parte que é regimental, que toda plenária obrigatoriamente precisa ter, na qual, por exemplo, tem a aprovação das inscrições dos profissionais. Então, as inscrições de vocês para serem aprovadas, além da parte de conferência, de documento, que vocês apresentaram pelo departamento de cadastro, ela tem que ser aprovada em reunião plenária. Então, existe essa parte de aprovação dos procedimentos cadastrais, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, dos, no caso, registros de empresa, ingressos de responsabilidade, o plenário também faz essa apreciação. Existem os processos administrativos fiscais, então, aqueles estabelecimentos que estão em funcionamento sem um profissional habilitado, sofrem um alto de infração, a defesa desse alto de infração também é analisada por esse plenário, processos éticos, então, quando existe um processo ético instaurado, a audiência acontece nesse plenário, essa é a única parte da plenária que, por ser sigilosa, não é transmitida, não é gravada, somente os conselheiros e o profissional participam, ninguém mais participa dessa parte da plenária, então, ela também não é transmitida, mas as demais, todas vocês podem ter acesso. tem a parte financeira do conselho, de aprovação dos gastos, depois eu vou mostrar ali onde fica o portal da transparência no nosso site, que vocês podem ter acesso também a essa parte financeira do conselho, e tem a parte de discussões, além dessa parte regimental, existem as discussões sobre sobre a área de atuação, sobre a profissão, então, num momento a gente discutiu e achou pertinente ter essa deliberação com critérios para o profissional que tinha uma pós em farmácia clínica, poder apostilar essa pós no conselho para se tornar habilitado a prescrição de medicamentos sujeitos, a prescrição médica, conforme a resolução do federal prevê, além de protocolos, com prescritor, existia uma exigência que essa pós tinha que atender para o farmacêutico ser habilitado como farmacêutico clínico, então, isso foi discutido pelo plenário num determinado momento, depois, agora, foi rediscutido, decidiu-se pela revogação dessa deliberação, da mesma forma, a gente acaba discutindo outras áreas, existem demandas que vêm, às vezes, pelos próprios profissionais, pelos grupos de trabalho, que depois eu vou falar um pouquinho disso, que dizem qual é a necessidade de determinado segmento, então, são discutidos o conselho regional, ele tem a atribuição de deliberar, então, a gente não faz resoluções, a gente publica deliberações norteando áreas de atuação que são regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia, por exemplo, o Conselho Federal, ele tem essa prerrogativa de atribuir novas atividades ao farmacêutico, de acordo com o que tem no seu currículo, como aconteceu, por exemplo, no caso da estética, entendeu-se que o farmacêutico, desde que cumprido requisitos, poderia atuar nessa área, o Conselho Federal de Farmácia publicou resoluções concedendo essa atribuição ao farmacêutico, né, o Conselho Regional não tem essa autonomia, mas nós podemos deliberar em como esse farmacêutico pode atuar nessa área, por exemplo, tá, então, isso pode ser discutido pelo Conselho, caso haja uma necessidade, tá, então, só para exemplificar para vocês um pouco da atuação do Regional e do Federal e o que pode ser discutido nessas plenárias que daí são importantes de vocês estarem acompanhando, né, como o doutor Márcio falou, tem, né, hoje tem a possibilidade tanto de acompanhar a transmissão ao vivo quanto as plenárias gravadas, né, que ficam disponíveis no YouTube para vocês terem acesso se quiserem. Eu falei que a gente tem grupos de trabalho, né, então, além desses profissionais que são eleitos, né, que são os conselheiros, diretores, a gente tem farmacêuticos que fazem parte de grupos técnicos de trabalho que são escolhidos, tá, são indicados pela experiência que eles têm em determinada área. Então, para as principais áreas de atuação da profissão, o conselho tem grupos técnicos de trabalho e esses farmacêuticos, além de subsidiar nós do conselho com informações técnicas e trazer as demandas de determinado segmento, muitas vezes qual que é a dificuldade, né, que está acontecendo na parte de distribuição e transporte, por exemplo, né, precisa normatizar alguma coisa, né, eles também fazem materiais para auxiliar os farmacêuticos que trabalham ou que desejam trabalhar em determinada área. Então, aqui, por exemplo, eu entrei no grupo técnico de trabalho de assistência farmacêutica no serviço público, tá, então, ali, além de eu conseguir visualizar sobre o grupo, eu tenho na biblioteca virtual todo o material que esse grupo lá já elaborou que fica disponível para download de vocês. Então, são informações bem práticas de quem trabalha no dia a dia nessas áreas para estar auxiliando, né, então, por exemplo, vocês passam num concurso público, não sabem por onde começar, tem legislação que é diferente, né, a minha dica é ver no grupo técnico de trabalho daquela área, né, correspondente que vocês vão passar a atuar, porque são informações bem práticas, bem didáticas para quem exerce aquela atividade na sua rotina. Além de tudo, o Conselho também tem o Centro de Informações sobre Medicamentos, né, que é o SIM, que é um departamento dentro do Conselho e, infelizmente, pouquíssimos profissionais sabem da existência do SIM, conhecem o serviço do SIM ou utilizam do serviço do SIM e, na verdade, o SIM é um departamento que tem três farmacêuticos e eles estão para auxiliar, na maioria das vezes, os profissionais no seu dia a dia, né, além de elaborar materiais, né, para auxiliar vocês e também subsidiar, né, o Conselho internamente. Então, ali no site tem no menu lateral uma parte que é específica do SIM, onde vocês podem estar solicitando informações e também vocês acham daí os materiais informativos que o SIM elabora, que são orientações daí técnicas aos farmacêuticos, né, aqui eu coloquei alguns exemplos, foi publicado recentemente, se eu não me engano, é a sétima edição do Manual de Dispensação de Medicamentos Controlados, também está lá na primeira, né, logo que você abre a página do Conselho, tem ali uma notícia, né, que é uma publicação bem recente, que é um material muito prático para quem trabalha com dispensação, né, de controlados no dia a dia, esse manual virou também um aplicativo de celular, ali tem como vocês fazem o download desse aplicativo, né, e do PDF do material, né, se for o caso, que é bem prático para quem trabalha com dispensação no dia a dia e foi elaborado pelo CINCO. A gente também tem o nosso serviço de ouvidoria, né, se vocês acessam no site, ali no começo, nos portais, no portal do ouvidoria, ele já abre a nossa plataforma, né, que é a plataforma do Fala Brasil, que é uma plataforma de ouvidoria e acesso à informação, então, se vocês têm alguma solicitação, alguma reclamação, sugestão, vocês podem fazer através desse canal de ouvidoria, tá? Inclusive, denúncias, a gente tem uma ouvidora que trata, digamos assim, né, dessa demanda, muitas vezes solicita informações ou encaminha para providência de determinados departamentos, mas tudo garantindo, né, o sigilo do demandante, então, vocês podem ter toda tranquilidade do mundo de fazer essa demanda via nossa plataforma de ouvidoria, tá? Temos as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, agora a gente tem o TikTok também, peço que vocês sigam, né, o CRF nas mídias, e, sobretudo, sempre que vocês tenham alguma dúvida, precisem, né, de alguma informação que vocês busquem nos canais oficiais, né, então, no site, né, do Conselho de Farmácia, nas notícias, muito mais do que notícias sobre o Conselho, vai ter notícias sobre a profissão farmácia, sobre a área da saúde, né, e assim como, né, o site do Conselho, os outros, né, sites oficiais, né, do município, vigilância sanitária, secretaria de Estado, então, sempre buscar essas informações, né, nos meios oficiais. Temos um canal de WhatsApp, então, caso vocês não tenham ainda o nosso contato do WhatsApp, adicionem aí, o nosso horário de atendimento, tanto telefônico, quanto do WhatsApp, segunda, sexta-feira, das 13h às 17h. No período da tarde, a gente está 100% voltado ao atendimento do farmacêutico, tá? Com a pandemia, a gente acabou intensificando, né, antecipando uma ideia que já tínhamos de tornar os serviços mais virtuais, né, então foi uma, né, algo que, uma necessidade que já existia e que se intensificou, lógico, né, com a pandemia e veio pra ficar, né, então, hoje, quase 100% dos serviços a gente consegue fazer pelo CRF em casa, né, pelo site do conselho. Então, todas essas demandas que são geradas de forma virtual, o conselho tramita na parte da manhã, então a gente confere esses procedimentos, dá andamento, né, pra que no período da tarde a gente consiga estar 100% destinado ao atendimento dos, né, dos farmacêuticos e das empresas, né, que necessitam do farmacêutico pra estar exercendo a atividade, tá? E de manhã, né, é a parte operacional, né, dessas solicitações, dessas demandas e serviços que são gerados quase que na sua totalidade pelo CRF em casa. Tá, então aqui é a carinha do site, né, como eu falei ali em cima, né, tem o CRF em casa e tem os portais onde vocês já encontram a parte da ouvidoria e no menu lateral, né, tem várias opções, né, então ali tem a parte de serviços, hoje se vocês forem olhar no site, ali já tá um pouquinho diferente, porque tem uma parte que já fala do agendamento do atendimento presencial, né, que a gente iniciou em 18 de abril, né, esse agendamento presencial pra determinados procedimentos, e o objetivo do atendimento presencial, ele é auxiliar, sobretudo, o profissional que teve dificuldade de fazer o serviço de forma virtual, tá, porque a maioria dos serviços, né, são oferecidos de forma virtual, pra facilitar, sobretudo, aquele farmacêutico que não mora numa localidade, né, tanto da sede quanto de seccional, então pra viabilizar que os serviços possam ser feitos, né, por esses farmacêuticos, né, que trabalham nessas, né, que moram nessas localidades e, portanto, não tem a facilidade de quem mora, por exemplo, na capital, consiga fazer esse serviço da mesma maneira, a qualquer hora do dia e da noite, então, hoje eu consigo fazer o ingresso de noite, num sábado, né, então, tem essa facilidade, mas podem ter pessoas, né, farmacêuticos, representantes legais, que tenham alguma dificuldade, daí pode fazer esse agendamento desse atendimento, a gente vai ensinar a fazer o procedimento, pra que num próximo momento, essa pessoa consiga fazer esse procedimento sozinho, né, com toda a facilidade de um serviço online. Além disso, tem também ali no serviço agora pré-inscrição, né, então, vocês fizeram a inscrição de vocês, encaminhando os documentos por e-mail, né, agora a gente já, né, na verdade é o serviço fresquinho que tem, foi iniciado agora no dia primeiro de julho, a pré-inscrição, né, de cadastro de profissionais, eu passo a encaminhar isso, é, pela nossa ferramenta, né, de serviços, que acaba sendo o CRF em casa, como esse, esse solicitante de inscrição ainda não tem o acesso, porque ele não tem o número de inscrição, né, é, é ali na parte de fora do CRF em casa, mas já encaminha toda a documentação por ali, agiliza bastante essa parte de inscrição profissional, então, da mesma forma, a nossa ideia é cada vez ir agregando mais serviços, né, de forma a auxiliar e facilitar, né, o dia a dia e os procedimentos dos farmacêuticos. Aqui eu já, já falei um pouquinho, né, dos formulários que facilitam os serviços e as solicitações, né, como eu já mencionei, a ideia é cada vez a gente está oferecendo, mais serviços, eu acredito que todos vocês já sejam cadastrados, né, no CRF em casa, tá, a partir do momento do protocolo da inscrição, vocês já conseguem fazer esse cadastro, né, caso algum de vocês não tenha cadastrado ainda, se cadastre, né, o CRF em casa, ele é a nossa plataforma de serviços, então, a maioria dos procedimentos vocês vão fazer por ali, por ali vocês conseguem emitir declarações, por exemplo, vocês estão fazendo o juramento agora, é só depois do juramento que vocês conseguem a documentação profissional, né, mas vocês, pelo CRF em casa, já conseguem emitir uma declaração de inscrição, pra comprovar que a inscrição de vocês está ativa, está regular, certidão negativa de débitos, então, tem uma série de facilidades, né, de funcionalidades que vocês, se cadastrando, conseguem acompanhar. Aqui, é a carinha de um CRF em casa de pessoa física, né, profissional, vocês devem ter acesso, então, ali, é o meu CRF em casa, né, ele está evidenciado ali, mais serviços ao profissional, que a gente incluiu, né, mais recentemente, foi em abril também, vocês conseguem fazer diversos procedimentos por ali, e está evidenciado ali, baixa de responsabilidade técnica, que é um procedimento que já está no CRF em casa há muito tempo, mas que eu gosto de colocar aqui no juramento para vocês pela importância desse procedimento, tá, e porque certamente em algum momento vocês vão ingressar como responsáveis por algum estabelecimento e vão se desligar desse estabelecimento, então, esse procedimento certamente quase 100% dos farmacêuticos vai acabar realizando, tá, então, sempre que vocês acessam o serviço existe um termo, né, para vocês lerem e darem o aceite, né, leiam de fato esse termo antes de aceitar para vocês acompanharem, são orientações do procedimento que são importantes, né, quando você acessa, você escolhe qual que é o estabelecimento que você está querendo baixar, é, muitas vezes a gente fala em baixa de responsabilidade técnica e o farmacêutico fala, mas eu não sou diretor, eu sou assistente, é, assistente técnico é um tipo de responsável técnico, tá, entendam responsabilidade técnica, é, que pode ser na condição de diretor, de assistente, de farmacêutico substituto e também tem a forma de DAP, que é uma declaração de atividade profissional, na qual também se vincula a um estabelecimento, tá, então, todas essas modalidades, no caso do farmacêutico se desligar do estabelecimento, ele tem que fazer esse procedimento de baixa, tá, eu coloco essa informação aqui, tem muitos procedimentos, mas eu sempre trago esse aqui no juramento, porque desde o código de ética antigo, que é lá de 2014, ele trouxe a obrigatoriedade do farmacêutico fazer essa baixa dessa responsabilidade técnica, quando ele se desliga de um estabelecimento, no prazo de cinco dias, e muitos farmacêuticos, na verdade, não faziam no prazo, ou muitas vezes até não faziam nem bem depois desse prazo, primeiro alegando que deixavam a cargo do estabelecimento fazer isso por eles, tá, então, pensem, primeiro essa é uma responsabilidade do farmacêutico e não da empresa, né, do representante legal do estabelecimento, até porque estabelecimento nenhum vai ter interesse em tirar um farmacêutico do seu quadro pra decorrido o prazo passar a sofrer fiscalização, autuações pela ausência de um responsável técnico, então, muitas vezes o estabelecimento acaba deixando aquele farmacêutico lá vinculado como se tivesse ainda a responsabilidade técnica sendo fiscalizado sem estar de fato lá exercendo atividade, tá, e muitos farmacêuticos também alegavam que não conheciam do código de ética e, portanto, não sabiam que precisavam fazer esse procedimento nesse prazo. E aqui vai um outro alerta importantíssimo pra vocês, né, a gente, do mesmo jeito que como cidadãos a gente precisa ter conhecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres, como farmacêuticos a gente também tem obrigação de conhecer os nossos direitos e os nossos deveres, né, que estão no código de ética. Então, a alegação do desconhecimento de uma legislação não justifica os nossos atos ou as nossas omissões. A gente vai responder, né, por eles do mesmo jeito. Então, essa justificativa, né, ela não é válida, tá, porque a gente tem dentro das nossas obrigações a necessidade de conhecer da legislação que rege a nossa profissão. Tá, então busquem essa informação. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, entrem em contato do conselho. Tá, muitos profissionais tiveram um processo ético, né, em seu desfavor por não ter feito a baixa, por mero desconhecimento, por não entrar em contato do conselho e deixaram de fazer o procedimento e acabaram sofrendo esse processo ético, né, mas existem muitas situações, né, em que às vezes o profissional comete, né, um erro que são coisas graves que o menor dos problemas que ele vai acabar tendo é com o conselho, é com a ética, né, então, sobretudo quando envolve medicamento controlado, né, que daí é questão de polícia federal e é importante que vocês saibam disso, né, o menor dos problemas vai ser a ética, né, então, busquem essas informações, essas orientações e a gente tá aqui pra isso, tá, voltando aqui pros serviços do CRF em casa, né, essa daí é a carinha de um CRF em casa de um representante legal, né, um acesso de pessoa jurídica, tá, então, alguns de vocês podem ser que sejam proprietários de algum estabelecimento, sócios de algum estabelecimento, vocês aí vão ter um acesso tanto como pessoa física, quanto pessoa jurídica daqueles estabelecimentos que vocês fazem parte da sociedade, né, que vocês são proprietários, vocês têm os serviços daquelas empresas que vocês podem fazer pelo portal, tá, então, aqui, né, o serviço mais utilizado é o ingresso de responsabilidade técnica, então, as alterações no quadro daquele estabelecimento, né, o ingresso, alteração de horário, a mudança de modalidade, aquele lá de assistente para diretor, de diretor para substituto, né, do tipo de responsabilidade, isso pode ser feito pelo CRF em casa, pelo acesso, né, com a senha do CPF, né, que é a partir do login, que é o CPF do representante legal, faz esse procedimento, tá, é importante que vocês saibam que mesmo fazendo na senha do representante legal, ele precisa inserir documentos dos profissionais, né, então, o farmacêutico que está entrando precisa ter um formulário, documento dele, então, nada é feito sem a anuência do farmacêutico, né, ninguém muda o horário de ninguém sem que o farmacêutico autorize, né, ou ingressa sem autorização do profissional, seja assinando o formulário, seja por procuração, tá, então, é, sempre vai ter o aval de vocês nesses procedimentos de pessoa jurídica, tá, então, aqui, só passando rapidinho, todo procedimento, né, vai ter o termo de ciência e aceite, assim, né, como de profissional de empresa tem também, é importante que vocês leiam, né, no caso ali do ingresso, né, ele já é autoexplicativo de vocês irem inserindo os farmacêuticos que vocês vão, né, que o representante vai estar colocando no seu quadro como responsável técnico e os formulários que tem que incluir, tá, é bom que vocês saibam que, assim, todo procedimento de ingresso, ele vai ter pelo menos dois formulários básicos, tá, um da empresa com os dados da empresa, horário de funcionamento, CNPJ, enfim, e do profissional que vai estar ingressando ou que vai estar alterando o horário. Dependendo do tipo do estabelecimento, vão ter formulários adicionais porque a gente precisa de informações diferenciadas, né, farmácia de manipulação, por exemplo, hospitalar, indústria, então dependendo do tipo da empresa tem formulários extra, digamos, né, no site vocês encontram de acordo com cada tipo de estabelecimento quais são esses formulários, como que eu preencho, qual que é, quais são as orientações para esse procedimento, né, qual que é a base legal, por que o conselho cobra isso, né, nada é da nossa cabeça, tudo tem uma, uma justificativa dentro da, da legislação, essas orientações estão todas no site, tá, e agora finalmente vamos falar da documentação que vocês vão estar recebendo agora após o juramento, é de acordo com o tipo de inscrição que vocês fizeram, tá, como a turma de vocês é de ausentes em juramentos anteriores, eu tenho farmacêuticos cuja inscrição foi aprovada em diversas datas de plenária, tá, é, pra vocês que fizeram a inscrição provisória, que é aquela inscrição mediante uma certidão de conclusão de curso, que vocês ainda não tinham o diploma, né, pra fazer o procedimento de inscrição, então vocês fizeram com uma certidão, dizendo que vocês tinham colado o grau, concluído o curso, enfim, essa inscrição, ela é provisória, tá, e ela é válida por 12 meses da aprovação da inscrição na plenária, tá, então é muito importante que quando vocês recebam esses documentos, vocês verifiquem, né, no caso da inscrição provisória, a cédula, ela tem um campo de validade, que é a validade da inscrição de vocês, tá, então vejam ali até quando vale a inscrição, tá, não pode deixar vencer, porque legalmente só pode exercer a profissão quem está devidamente inscrito, então esse período de um ano é o prazo que o profissional tem pra efetivar a inscrição, que é transformar a inscrição de provisória em definitiva, mediante apresentação do diploma, ou caso o diploma ainda não esteja, né, na mão de vocês, vocês podem ainda provogar essa inscrição provisória por mais um ano, tá, então o que não pode é deixar vencer, e se vencer a gente é obrigado a cancelar a inscrição e se tiver responsabilidade técnica cancela também, né, então tem outra taxa de inscrição, não é cara, mas é uma taxa, né, que vocês não precisariam pagar caso deixe cancelar, precisa fazer ingresso no estabelecimento de novo, caso tenham alguma responsabilidade técnica, então prestem bastante atenção nessa data pra evitar esse tipo de transtorno, tá, vocês com a inscrição provisória vão receber essa cédula que serve como documento de identidade em todo o território nacional e também o crachá de identificação com o cordão, tá, vocês vão receber por correio pro endereço residencial de vocês que tá cadastrado no sistema, tá, então caso vocês não tenham certeza se o endereço tá certo, né, vejam lá pelo CRF em casa vocês têm condição de atualizar o endereço de vocês, tá, e façam isso não só agora, mas sempre que vocês, né, tiverem qualquer tipo de alteração, então por lá vocês atualizam o endereço residencial, e-mail e celular, tá, muitas vezes a gente encaminha e-mail, é, manda mensagem por celular, encaminha o WhatsApp, então é imprescindível que essas informações de vocês estejam sempre atualizadas, tá, pra quem fez inscrição definitiva, né, o, os documentos são um pouco diferentes, né, fez, é, vai receber o crachá, né, com o cordão da mesma maneira, uma cédula de identidade profissional, que é um modelo diferente, que é tipo cartão, e a carteira de identidade, que é a carteira marrom, que a gente diz que é como se fosse um mini prontuário do farmacêutico, tá, ela não é muito prática, né, não serve como carteira de trabalho, por exemplo, como alguns pensam, mas ali são anotadas algumas informações profissionais, então, dependendo do procedimento, ela pode ser solicitada para vocês, então, guardem com carinho para evitar que vocês tenham a necessidade de fazer uma segunda via, tá, por exemplo, o farmacêutico vai trabalhar em outro estado, o número da inscrição na nova jurisdição é diferente, cada estado tem uma numeração, então, o número da inscrição no novo CRF é anotado ali nessa carteira, os títulos de especialista, né, hoje a maioria a gente acaba fazendo uma anotação cadastral, né, porque está mandando pelo CRF em casa, então, a gente faz no cadastro, fica em consulta pública, todo mundo que quiser ver, né, quais são os títulos que aquele profissional tem, essas informações são públicas, são divulgadas, mas aquele profissional que quer apostilar o certificado da POS, fazer a anotação na carteira, é feita a anotação na carteira, né, então, esse caso também, essa carteira é utilizada, tá, é, pra vocês que fizeram inscrição definitiva, é essa documentação que vocês vão receber, vou receber na minha casa? Não, não pelo seguinte, vocês fizeram a inscrição definitiva, encaminhando, né, o diploma por e-mail também, e a gente precisa apostilar o diploma de vocês, a gente precisa do diploma original pra que ele seja carimbado, tá, então, é, a gente vai disponibilizar esses documentos de vocês na sede ou nas seccionais, dependendo do, do endereço, né, onde fica mais fácil pra vocês, pra daí vocês agendarem o atendimento, tá levando o diploma original, pra fazer esse apostilamento e já retirar a documentação, tá, legalmente, eu preciso registrar no diploma qual que é o conselho de origem desse profissional, então, eu preciso fazer um carimbo no diploma original de vocês, é, atestando que o primeiro conselho que registrou, né, vocês como farmacêuticos em caráter definitivo foi o conselho do Paraná, por isso, a gente precisa do diploma original, e por isso que essa inscrição definitiva requer essa, essa etapa presencial, tá, que a gente vai fazer agora, depois do juramento. Fiquem atentos que no CRF em casa de vocês, quando vocês logarem, vai aparecer um aviso que a documentação definitiva de vocês já está disponível na seccional de Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, ou na sede em Curitiba, de acordo com a localidade de vocês, tá, pra daí vocês poderem fazer esse agendamento, então, aguardem esse aviso no CRF em casa, pra vocês terem a garantia de que essa documentação já está disponível pra retirada, pra quem fez a inscrição definitiva, já está disponível a cédula digital do Conselho Federal de Farmácia, tá, então, se vocês fizerem uma busca lá no aplicativo de vocês, cédula digital Conselho Federal de Farmácia, vocês já conseguem ter acesso, tá, a essa cédula. Tem uma resolução nova do Conselho Federal de Farmácia que a inscrição provisória também vai ter uma cédula digital. Estamos em fase, né, a gente depende do Conselho Federal de Farmácia de que isso se viabilize operacionalmente, tá, mas pra inscrição definitiva já está funcionando há algum tempo. Aqui mais um lembrete de atualização cadastral, então, mantenham, por favor, todos os seus dados atualizados, pelo CRF em Casa, vocês conseguem atualizar sempre endereço residencial, e-mail e celular. Prestem muita atenção que o que vocês lançam lá pelo CRF em Casa, salva no nosso sistema, no cadastro de vocês. Então, se vocês colocarem lá um endereço de vocês, faltando o nome da rua, faltando o número, que é bastante comum, é assim que vai ficar no cadastro, não vai chegar correspondência para vocês, tá, então, prestem bastante atenção na forma como vocês salvam essas atualizações, porque ela é automática no nosso sistema. E agora, o juramento, né, propriamente dito, né, que é nosso objetivo maior, e ele vai funcionar da seguinte maneira, tá, então, de novo, peço que todos mantenham os microfones desligados e as câmeras ligadas, tá, a gente vai chamar um farmacêutico para ler esse slide, que é do juramento, os demais podem acompanhar, né, desde que com os áudios desligados para não causar interferência, e depois a doutora Greysel vai chamá-los nominalmente, daí sim, esse farmacêutico vai ligar o microfone, vai falar, eu, fulano de tal, juro, desligo o microfone para que ela chame o farmacêutico seguinte, tá, então, alguém vai ler o juramento, daí ela vai me chamar, por exemplo, para eu jurar, Flávia de Abreu Chaves, eu ligo o microfone, eu vou falar, eu, Flávia de Abreu Chaves, juro, desligo o microfone para que ela possa chamar o farmacêutico seguinte, se a gente fizer assim, todo mundo consegue jurar, ela vai chamar duas vezes, caso dê problema no microfone, não se preocupe que no final ela chama novamente quem não conseguiu jurar na primeira chamada, tá, vamos chamar então o primeiro da lista para fazer o juramento por favor farmacêutica Adriana Oleminski Maia Oi, Oi, tudo bem? Tudo bem Você pode ler essa tela do juramento, por gentileza? A gente já faz o seu Pode começar A parte é azul, né? Não, pode ler desde a primeira carteira profissional Isso, por favor ao receber a carteira profissional decorrente da minha inscrição como farmacêutico no quadro 1 desse Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná Parente ou seu presente Presta o compromisso de cumprir com zelo escrúpulo e humanidade todos os deveres inereçantes às atividades profissionais farmacêuticas prevista na lei federal número 3.820 de 1960 e no código de ética profissional Assim, eu juro Perfeito, Adriana Obrigada Agora eu vou passar a palavra para a doutora Greise que vai chamar os demais farmacêuticos da forma como a gente combinou Obrigada Continuaremos, então o juramento em ordem alfabética Peço adiantar Adianto, né? As minhas desculpas em relação a pronúncias erradas aqui no nome no sobrenome de vocês Quem não participou da reunião de orientação e que não acompanhou esse juramento feito pela farmacêutica Adriana nós convocaremos novamente, ok? Relembrando, então a orientação da Flávia Eu chamo o nome do farmacêutico o farmacêutico repete Eu, plano de tal juro Alana Feldkircher Eu, Alana Feldkircher juro Alícia Marina Bordinhon Fabri Eu, Alícia Marina Bordinhon Fabri juro Amanda De Pieri Taborda Eu, Amanda De Pieri Taborda juro Amanda Geracino Dias Eu, Amanda Geracino Dias juro Ana Carolina Souza Alves Eu, Ana Carolina juro Você pode repetir seu nome completo, Ana Carolina? Eu, Ana Carolina Souza Alves juro Ana Carolina Valerro Eu, Ana Carolina Valerro juro André Gontars Eu, André Gontars juro Andréia Ormiro Lima Eu, Andréia Ormiro Lima juro Andressa Cristina Martiri Eu, Andressa Cristina Martiri juro Angélica Tavares dos Santos Angélica Tavares dos Santos Eu, Angélica Tavares dos Santos juro Bárbara Luara da Silva Fávaro Eu, Bárbara Loara da Silva Fávaro juro Bianca Ishida Machado Eu, Bianca Ishida Machado juro Blenda Tainá Silva Eu, Blenda Tainá Silva juro Bruna Cristina Viana da Mata Eu, Bruna Cristina Viana da Mata juro Bruna Gafo de Camargo Eu, Bruna Gafo de Camargo juro Bruno Félix Souza Eu, Bruno Félix Souza juro Camila Letícia Ferreira Eu, Camila Letícia Ferreira juro Camila Pedrali Deliz Eu, Camila Pedrali Deliz juro Carlos Henrique Espanhol da Silva Eu, Carlos Henrique Espanhol da Silva juro Carolina dos Santos Benites Eu, Carolina dos Santos Benites juro Carolina Matias Higashi Mekion Eu, Carolina Matias Higashi Mekion juro Clisiane Estraque Eu, Clisiane Estraque juro Cristina Maciel da Silva Mendes Cristina Maciel da Silva Mendes Eu, Cristina Maciel da Silva Mendes juro Daiane Gomes da Silva Eu, Daiane Gomes da Silva juro Dirlei João Gonçalves Eu, Dirlei João Gonçalves juro Edmara Alves de Mello Eu, Edmar Alves de Mel juro Emanuel Francesco de Ávila Eu, Emanuel Francesco de Ávila juro Esther Pereira Eu, Esther Pereira juro Fernanda Oliveira Silva Eu, Fernanda Oliveira Silva juro Franciele Portela Davi Eu, Franciele Portela David juro Gabriela Fernanda Gonçalves Gabriela Fernanda Gonçalves Gabriela Toqueto Bordin Eu, Gabriela Toqueto Bordin juro Geisiane Veieira de Freitas Eu, Geisiane Veieira de Freitas juro Gustavo Broietti dos Santos Eu, Gustavo Broietti dos Santos juro Eider Kleber da Silva Souza Eu, Eider Kleber da Silva Souza juro Isabel Bezen Lom Eu, Isabel Bezen Lom juro Isabelle Mariano Eu, Isabelle Mariano juro Isabela Gomes Ferreira Eu, Isabela Gomes Ferreira juro Jainis Cristina da Conceição de Souza Eu, Jane Cristina da Conceição de Souza juro Jennifer Alves Gonzaga Eu, Jennifer Alves Gonzaga juro Jéssica Aline Deringer Eu, Jéssica Aline Deringer juro Jéssica Harumi Soares Ikeda Eu, Jéssica Harumi Soares Ikeda juro Jéssica Lohaine Ribeiro da Costa Eu, Jéssica Lohaine Ribeiro da Costa juro João Victor Gelensky Eu, João Victor Gelensky juro José Cláudio da Silva Júnior Eu, José Cláudio da Silva Júnior juro Juliana Andres Machado Persil Eu, Juliana Andres Machado Persil juro Juliana Milani Pradela Eu, Juliana Milani Pradela juro Karina Miti Miki Eu, Karina Miti Miki juro Laís Caroline de Assunção Moraes Eu, Laís Caroline de Assunção Moraes juro Lediane Valério Jaiarós Eu, Lediane Valério Jaiarós juro Liata Macario Eu, Liata Macario juro Lourival Pacondes da Silva Júnior Eu, Lourival Pacondes da Silva Júnior juro Luana Magali Bastos Dubiela de Barros Eu, Luana Magali Bastos Dubiela de Barros juro Luca Gabriel Alves de Moraes Eu, Luca Gabriel Alves de Moraes júri Maiara Mello Santos Eu, Maiara Mello Santos juro Marcela Ferreira Ribeiro Eu, Marcela Ferreira Ribeiro juro Marcos Ricardo Rodrigues Eu, Marcos Ricardo Rodrigues juro Maria de Jesus Pereira Gomes Maria Maria de Jesus Pereira Gomes Eu, Maria de Jesus Pereira Gomes juro Maria Eduarda da Silva Santos Maria Eduarda da Silva Santos Eu, Maria Eduarda de Silva Santos juro Mateus Gordia da Libra Eu, Matheus Gordia da Libra juro Mateus Thierry Bus Eu, Matheus Thierry Bus juro Maurício Santos Oliveira Quiles Eu, Maurício Santos Oliveira Aquiles juro Mirela Marina Fetzner Eu, Mirela Marina Fetzner juro Natasha Freitas Oliveira da Silva Eu, Natasha Freitas Oliveira da Silva juro Natália Zanpronil Eu, Natália Zanpronil juro Patrícia da Silva Lopes Xavier Eu, Patrícia da Silva Lopes Xavier Juro Patrícia Gabriele dos Santos Martins Eu, Patrícia Gabriele dos Santos Martins juro Paulo Paulo César Marques da Silva Eu, Paulo César Marques da Silva juro Pedro Henrique de Matos Eu, Pedro Henrique de Matos juro Robson Santos Pereira Eu, Robson Santos Pereira juro Silvia Ribeiro de Miranda do Carmo Eu, Silvia Ribeiro de Miranda do Carmo juro Stephanie Koch Eu, Stephanie Koch juro Stephanie Caroline Faust Stephanie Caroline Faust Thais Beraldo da Silva Eu, Thais Beraldo da Silva juro Tássio Lambert Carlos Dias Eu, Tássio Lambert Carlos Dias juro Tayane Car... Perdão Tayane Karine Siqueira Tayane Karine Siqueira Thaís Thaís Ingrid Bordin Eu, Thaís Ingrid Bordin juro Thalia Pires do Nascimento Eu, Thalia Pires do Nascimento juro Vinícius Henrique Rezende da Silva Viviane de Fátima Marques Bortote Eu, Viviane de Fátima Marques Bortote juro Wellington Alexandre Ribeiro Wellington Alexandre Ribeiro juro Gabriela Fernanda Gonçalves Stefani Caroline Faust Tayane Karine Siqueira Alguém não foi chamado? Não Eu gostaria de saber se a Maria Jesus Pereira Gomes está confirmado o juramento porque o meu microfone estava mudo? Está sim, Maria Muito obrigada Tayane Karine Siqueira está online Caso você tenha algum problema com o seu microfone, você pode jurar, realizar o juramento pelo chat, ok, Tayane? Mais alguém não foi chamado? Flávia, a palavra é sua Obrigada, doutora Greise Então registramos o juramento de todos Só um probleminha no áudio da Tayane, Karine Siqueira A gente observou que ela ligava o... Ligava o áudio, mas a gente não escutava o juramento dela, então eu vou pedir para fazer o juramento no chat, colocar eu, Tayane, juro, para a gente poder confirmar esse juramento dos demais, está tudo ok, tá? Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês, me colocar à disposição e desejar muito sucesso e mais do que sucesso, né, prosperidade, felicidade, que assim a gente acredita que a parte profissional e a pessoal, né, estão caminhando juntos A gente deseja, né, toda a felicidade do mundo para vocês, tá bom? Mais uma vez me coloco à disposição, agradeço e passo a palavra para o nosso presidente, doutor Marcio, tá? Obrigada Pessoal, falei com vocês no início a respeito da transparência Essa reunião de juramento, ela foi transmitida ao vivo E ela ficará à disposição de vocês nos próximos dias no site, no YouTube do CRF Mas eu preciso da permissão de vocês para isso Então eu pergunto, alguém se opõe a deixar a sua parte, a sua fala disponível? Não havendo nenhuma manifestação, ainda há possibilidade de manifestação pelo chat Mas agora nos próximos dias já deve ficar disponível Dizer para vocês que agora, jurados, a coisa fica mais séria Não que não tenha sido até este momento, né Mas dizer para vocês que quando um de vocês se destacam na profissão Quando um farmacêutico se destaca, todos nós somos valorizados A sociedade ainda, infelizmente, confunde as pessoas que trabalham conosco com farmacêuticos E muitas vezes nós não nos posicionamos dessa forma Então, trabalhem, lutem-se, empenhem, dediquem-se aos nossos pacientes Para que eles possam reconhecer Dêem o seu melhor Para que todos nós sejamos reconhecidos Por outro lado, a mídia, ela não perdoa Quando um farmacêutico, um profissional, ele comete irregularidades E isso vem à tona, isso denigre a todos nós Então é importante que a gente cuide dos nossos atos Não só pela responsabilização ética E também diante dos órgãos de fiscalização Mas principalmente pela profissão, pelo nosso colega, por aquele que estudou com a gente Então, fica aí o nosso desejo Como a Flávia disse, de toda felicidade Mas acima de tudo Nós pedimos a Deus que dê sabedoria e discernimento a todos vocês Para que possam realmente ter todas as vitórias possíveis nessa profissão E contem com a gente Hoje nós estamos aqui Nós temos data para começar e data para terminar o nosso mandato Mas amanhã pode ser vocês que estejam aqui dentro do conselho Então, se empenhe aí e contem com a gente Um grande abraço a todos Felicidade, gente Felicidade, gente E aí